Música Quantas vezes eu achei que minha voz não fosse importante de ser ouvida? Várias vezes a origem que eu tenho, ela é uma origem que o Brasil negligencia, finge que não existe. A simples relação com a câmera, de se soltar pra câmera, de sorrir pra câmera. Durante muito tempo eu não sorri, eu tinha um constrangimento, eu não queria ser visto. Eu queria passar batido, invisível. São muitas as barreiras que você precisa quebrar pra abrir um sorriso na frente da câmera. E quando você faz isso, você não só se liberta, como você alistia e liberta a alma de todas as pessoas que de alguma maneira ainda estão nessas amarras. Saca? E é por isso que eu libertei meu sorriso agora. Música Música